Finalmente chegou o dia em que a gente coloca em prática os nossos novos conhecimentos de vocabulário. Vocês tiveram até meia-noite de ontem pra mandar frases ou parágrafos usando as seis palavras que eu ensinei essa semana e eu escolhi seis frases pra comentar e corrigir pra vocês. A primeira foi da Mai Siqueira e eu vou ler primeiro como ela mandou e depois fazer os meus comentários, tá? Ok, vamos lá. A primeira correção é o stay aloof. O certo nesse caso seria be aloof. Então, you don't get to be aloof. Stay significa ficar, mas não no sentido de ficar bravo, ficar distante, ficar de bom humor. É be, o verbo to be. Vocês não escapam dele, vocês não escapam dele. A próxima correção é o raise your eyes to your goal. Tem uma expressão que serve exatamente pra essa função da ideia que você está querendo expressar. É keep your eyes on the prize. Aí tem stumble in. Quando você usa stumble, é stumble upon something. Eu tiraria esse são, então eu ficaria you may stumble upon harsh e aí vem o erro principal dessa frase, que é o defiance. O uso do defiance. Eu vi muita gente errando isso também, então prestem atenção. Defiance não é sinônimo de desafio no sentido de eu te desafio a fazer isso. Não é, não é, não é, não é. Eu vi muitas frases de vocês referindo ao meu veda como um defiance. E defiance não significa isso, não é desafio nesse sentido. Defiance é muito mais pra desobediência ou resistência do que pra desafio, tipo, ah, eu desafio você. Não significa esse tipo de desafio. Nesse caso da frase que a Mai mandou, you may stumble upon harsh defiance, ela provavelmente quis dizer que você vai se deparar com desafios difíceis. E nesse caso não é defiance. O desafio é challenge. A palavra vai ser challenge e não defiance. Então fica, you may stumble upon harsh challenges. Então eu entendo o seguinte, defiance pode até significar desafio, mas é no sentido de ir contra. Tem uma música que chama Defying Gravity, que a Cistigli conhece. Quando você defy gravity, você tá indo contra a gravidade, você tá desafiando a gravidade no sentido de ir contra ela. Então, nesse sentido, você pode até traduzir como desafio. Mas no geral vai ser desobediência, resistência, é... Deu pra entender? Espero que sim. Só pra terminar a frase dela. You find yourself flabbergasted with a quite exquisite. Então o contrário é quite and exquisite. E você escreveu repayment. Eu escolheria reward pra essa frase. É isso. A próxima frase foi do Cadu Casimiro. Her mother was pretty flabbergasted with her daughter's aloof and defiant's attitude towards the teacher and decided to talk to Miss Bradshaw. She noticed the teacher's candid approach wasn't bogus at all and realized she had a quite exquisite teaching process. So, as upsetting as it was, she knew her daughter was lying about her classes. Eu achei muito legal essa frase. Vamos às correções. Defiance, de novo. Você não usou no sentido errado, você usou no sentido certo, que você usou a classe gramatical errada. Era pra ser adjetivo e você usou substantivo. Então seria... Her daughter's aloof and defiant attitude, não defiance. Towards the teacher and decided to talk to Miss Bradshaw. Eu substituí o and, por so she decided to talk to blah, blah, blah. Só pra dar uma continuidade um pouco melhor. She noticed the teacher's candid approach. Esse approach tem dois T's. Was in bogus at all and realized she had a quite exquisite teaching process. Mesmo o erro da Mai, não é a quite. É quite an exquisite teaching process. E o resto é tudo certo. Parabéns, muito obrigada pela sua frase. Acabou. O próximo parágrafo foi da Stephanie Marques e ela escreveu um diálogo. Foi um negócio diferente aqui. I'm so flabbergasted, she said. You won't believe what I just found on Luana's... Não, escreveu Luana, mas é a Luana's purse. What, dear? A bogus identidade. I know she's been a loo from us and her taste for music wasn't so exquisite anymore, but I wasn't expecting this. What do you think? Well, to be candid, this is quite normal at her age. Vamos lá. Na primeira parte, você errou a preposição. Em vez de on, é in. E tem o apostrofes do possessivo da bolsa da Luana. Luana's purse. Aí acho que você tentou escrever bogus identity e errou na escrita aí, doida. Então, escreve assim, como está na tela. E her taste for music, sem o D. Wasn't so exquisite anymore, but I wasn't expecting this. What do you think? Well, to be candid, this is quite normal at her age. Esse to be candid, tá muito português falado em inglês, sabe? Então, ah, pra ser honesto, to be candid. Então, pra tornar o negócio mais em inglês, candidly speaking, well, candidly speaking, this is quite normal at her age. Fica mais... O próximo parágrafo foi do Antônio Eduardo e ele escreveu um negócio meio de mistério. Um negócio que você fica, minha gente, mas como assim? Ele escreveu... He was an exquisite police officer. He was aloof, but not too much. Only enough to be puzzling. She was defiant what the police officer didn't like. On Monday, she defied him. On Tuesday, the police found her dead. Everybody was flabbergasting, but he had a bogus smile. Sense. Corrigindo os erros. He was aloof, but not too much. Esse not too much também é meio que falar português em inglês, sabe? Então, ah, ele era distante, mas nem tanto, assim. Não é o tipo de erro que se você cometer, as pessoas não vão te entender. Mas é que eu sou chata, eu quero mudar. Então eu escreveria... He was aloof, but not overly aloof. Fica meio repetitivo, mas eu acho que expressa melhor a ideia. E only enough to be puzzling. Essa palavra, puzzling, a gente usa mais pra situações. Não significa que não pode ser usada pra pessoas, mas pra uma pessoa, nesse caso, eu escreveria mysterious. She was defiant, what the police officer didn't like. Isso, tipo, tá parecendo quase uma pergunta. Então você teria que substituir por algo tipo She was defiant, which was something the police officer didn't like. On Monday, she defied him. Esse uso do defy, pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, eu não sei o que você tava pensando pra escrever atrás, qual o sentido que você quis usar o defy. Se for no sentido de ir contra, tipo, ela fez alguma coisa contra ele, contra a vontade dele, contra o que ele tava querendo que ela fizesse e tal, tá certo. Se for no sentido de desafiar, não é essa a palavra, seria challenged him. Mas vamos aqui fingir que isso é tal, talvez não dão certo. On Tuesday, the police found her dead. Everybody was flabbergasted. Não flabbergasting. E eu substituiria o but por and. Pra ficar uma coisa mais dramática. Todo mundo ficou muito surpreso, e ele tinha um falso sorriso no rosto. Mó! Próximo parágrafo foi da Gabi Zuga. Ela escreveu, Joe was flabbergasted, porque o policial stopped him e pediu para o driver's license. Joe was only 15 anos, e ele não podia ir embora. O meu irmão disse isso, mas ele estava aloof sobre isso. Quando ele estava procurando, o policial disse que ele tinha uma música muito exquisita em que ele tinha porque da música que estava tocando. O garoto assustou o policial com uma licença de driver's license, mas ele estava apreendente e decidiu ser candidato com o policial. O policial estava muito orgulhoso sobre a defiança do garoto, e o deu um ticket. Então, Joe was only 15 anos, and he couldn't drive yet. Esse couldn't drive deve entender que ele não sabia dirigir ainda, e eu acho que não foi isso que você quis dizer. Eu acho que você quis dizer que ele não poderia estar dirigindo ainda. Então, teria que trocar couldn't por shouldn't. Né? Aí teria que trocar um pouco mais. Joe was only 15 years old, and he shouldn't be driving yet. His mom told him this. Eu trocaria esse told him this por warned him. Então, his mom warned him, but he was aloof about it. When he was looking for it. Eu trocaria por while he was looking for it. Então, enquanto ele estava procurando pela carteira de motorista, o policial falou assim, olá, olá, olá. The boy fooled the policeman. Não tá errado isso, mas com a sua frase no contexto, ele não enganou, de fato. Ele tentou enganar. Então, the boy tried to fool the policeman. The policeman was very angry. Instead of was, eu usaria got very angry. e aí tem o about the defiance of the boy. Isso daí é uma coisinha. When you get angry, you get angry at something. Então, the policeman got very angry at his defiance. Né? Porque você não precisaria colocar at the defiance of the boy. Eu não sei nem se faz sentido isso. Então, at his defiance and gave him a ticket. Próxima. O último foi um parágrafo da Vitória Santos e eu achei muito bom. Quase nenhum erro. Vamos lá. A couple of twins observed the same magic trick at the same time. Quando eu li essa frase, eu já achei que ia ser uma piada. Achei que ia ser gente. A pessoa, além de estar fazendo uma frase doida aqui, eu não sei falar, ela tá fazendo piada. Ela foi, foi um pouco decepcionante. Mas tudo bem, a frase continua sendo boa, tá? Desculpa, vamos continuar. Vitória, só dois erros. Também tem que colocar o os no final nesse caso, porque senão fica o formato que seria de uma pergunta, né? E o outro erro, na verdade, nem é um erro, muito erro, aquele erro, você fala, nossa, que erro. É o the sister no final, porque como é tudo uma frase só desde o in spite of that, the sister who had no blá blá blá, você não precisa usar o the sister de novo porque você já tem ele lá na frente. Então, só substituiria por she. She's to the look from the stage. Essas foram as frases e parágrafos dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem mandado tanta coisa, pelo esforço de ter, né, colocado a cabeça sempre pra funcionar, vai aguentar umas frases doido, que não tem nada a ver uma com a outra. Esses vídeos de terça-feira comentando e corrigindo as frases e parágrafos de vocês vão ser muito importantes pra série From A to Z porque dão uma chance de eu tirar as dúvidas de vocês que possivelmente tenham ficado durante a semana. Eu tentei fazer um pouco disso nos comentários de cada vídeo, né, mas muita gente tava errando no Defiance, por exemplo, e apesar de eu ter comentado e corrigido algumas coisas nos próprios comentários do vídeo lá, ficou a dúvida. Então, hoje, espero ter sanado essa dúvida, explicado e feito vocês entenderem como que usa Defiance. A série From A to Z tá acontecendo paralelamente no meu site com palavras diferentes e hoje também é dia de corrigir e comentar as frases e parágrafos que vocês mandaram por lá. Então, se vocês quiserem ver e aprender um pouco mais com palavras diferentes, entrem no meu site, o link tá na descrição do vídeo e é isso. Amanhã começa tudo de novo a partir de onde a gente parou no alfabeto, então a gente se vê amanhã. Beijo, tchau Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.